Rádios comunitárias com outorgas vencidas só tem até o próximo sábado para regularizar a situação. As emissoras que não cumpriram o prazo ficarão impedidas de funcionar. A autorização para executar o serviço de radiodifusão comunitária tem validade de 10 anos e pode ser renovada por igual período. Mais informações no site do Ministério das Comunicações.